Qual é a perna? Na moral mesmo, esse baile aí me fodeu, mano Só foi tu lançar esse bagulho aí, ainda me deu um bolo, mano, casca Momento tenso de sufocar Faz meia hora que ela marcou de me encontrar Baile do perna tá pegando fogo Acho que é revoada, nesse afite vai rolar Ela tá no veneno, cansada de treta Folesada com as amigas, bebendo cerveja Pra quem disse que ela nunca iria superar Ela vai pro baile do perna, ela é tensão de chapa Acabou o caô, acabou o caô Avisa pra trás, amigo, o baile do perna voltou Acabou o caô, acabou o caô Avisa pra trás, amiga, que o Pernambuco chegou Acabou o caô, acabou o caô Avisa pra trás, amigo, o baile do perna voltou Acabou o caô, acabou o caô Avisa pra trás, amiga, que o Pernambuco chegou Oi, senta, senta, sem caô Quica, quica, sem caô Avisa pra todo mundo, o baile do perna voltou Senta, 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 sem caô Quica, quica, sem caô Avisa pra todo mundo, o baile do perna voltou Momento tenso de sufocar Faz meia hora que ela marcou de me encontrar Baile do perna tá pegando fogo Acho que a revoada nesse afite vai rolar Ela tá no veneno, cansada de treta Rolesada com as amigas, bebendo cerveja Pra quem disse que ela nunca iria superar Ela vai pro baile do perna na intenção de chapa Acabou o caô, acabou o caô Avisa pra trás, amigo, o baile do perna voltou Acabou o caô, acabou o caô Avisa pra trás, amiga, que o Pernambuco chegou Acabou o caô, acabou o caô Avisa pra trás, amigo, o baile do perna voltou Acabou o caô, acabou o caô Avisa pra trás, amiga, que o Pernambuco chegou Pois senta, senta, sem caô Quica, quica, sem caô Avisa pra todo mundo, o baile do perna voltou Senta, senta, sem caô Quica, quica, sem caô Avisa pra todo mundo, o baile do perna voltou